O Dia Nacional do Choro é comemorado hoje, 23 de abril, em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha, considerado o pai do estilo musical aqui no Brasil, viu? Para celebrar a data, o Corpo Musical da Polícia Militar de Goiás realiza na próxima semana uma série de apresentações dedicadas ao músico. O Chorém é um dos estilos musicais mais originais existentes na cultura popular brasileira. E hoje é o dia dele, do choro. Predominantemente instrumental, o Chorinho terá uma semana dedicada especialmente a ele. O evento do Corpo Musical da Polícia Militar de Goiás, que começa em Goiânia na próxima segunda-feira, contará com participação de integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares de vários estados e professores. Haverá palestras, workshops e aulas de militares abertas ao público. É só um ensaio do que nós estamos fazendo aí durante toda essa semana. É uma grande semana, a primeira semana musical do choro, do Chorinho. Porque nós estamos comemorando essa semana o aniversário do Pixinguinha, grande choriça que deixou história, marca nacional e internacional. E o Chorinho virou essa moda que tem animado e alegrado a população. E a Polícia Militar resolveu fazer uma diferença e mudar essa história, fazer a semana do choro envolvendo todos os militares do Brasil. E a Polícia Militar de Goiás